Já que vocês gostaram do meu web namoro fracassado, eu pensei... Hmm, por que eu não falo dos meus fracassos amorosos da vida real? Que belo vídeo. Esses dias eu tava pensando nos meus crushes que eu tive durante a vida, e a conclusão que eu cheguei é que eu não gosto de mulher bonita. Eu gosto de mulher esquisita. Eu lembro que na escola a maioria dos garotos gostavam sempre da mesma menina específica. E eu gostava da que ficava lá atrás e não falava com ninguém. Ou tinha poucos amigos. Ou talvez eu nem gostasse dela, mas eu achava ela muito mais atrativa do que a que todo mundo achava bonita. Eu lembro que tinha uma menina que era de outra turma, e meus amigos falavam que ela era feia. Simplesmente porque ela tinha uma sobrancelha grande. E também cabelo no braço. E na época eu era muito apaixonadinho nela. Na minha cabeça ela era a mais bonita da escola, só por ter essas características. Só por ser diferente das outras. Mas eu nunca cheguei nela porque... Eu sou muito cagão. Pensando agora, todas as meninas que eu já gostei na escola, no final sempre dava errado. Primeiramente, do primeiro ao quinto ano, eu gostava de uma menina chamada Fernanda. E ela era loira e muito inteligente. E eu era burro e feio. E a gente até que era amigo, a gente fazia trabalho junto às vezes. A gente ia embora junto. Eu, ela, a amiga dela e o irmãozinho dela. Mas eu nunca falei pra ela que eu gostava dela. Porque eu me achava feio. Nunca que ela iria gostar do monstro que sou eu. Só que no último dia de aula, o meu amigo Daniel falou pra mim. Que perguntaram pra ela de quem ela gostava. E ela falou que gostava de mim. Mas aí também já era tarde demais. Mas a gente também era muito criança. Se a gente namorasse, a gente só ia andar de mãos dadas mesmo. Não que eu esteja reclamando, né? Mas eu acho que criança nessa idade não precisa namorar, não. No sexto ano, tinha uma menina chamada Júlia. Ela era baixinha, tinha cabelos longos. E ela era nova na escola. E eu achava que ela gostava de mim. Porque ela sempre sentava do meu lado. E todo dia, ela levava doce pra escola. E sempre me oferecia chiclete e pirulito. Só pra mim. Porque quando meus amigos pediam, ela não dava. Mas aí teve um dia, na hora da saída. Que eu tava com meus amigos de bicicleta. E ela veio e sentou na garupa da minha bicicleta. E começou a falar toda hora pra mim levar ela pra casa. E eu tava tentando entender a conversa com os meus amigos. Só que ela tava falando muito alto. E tava balançando a bicicleta. E começou a me dar raiva, porque eu não tava ouvindo meus amigos. E ela não calava a boca. Então eu falei. Sai da minha garupa, eu não vou te levar pra casa. Só sei que depois desse dia, ela nunca mais falou comigo. Ela só voltou a falar comigo lá pelo oitavo ano. Dois anos depois. Mas nesse aqui eu concordo que eu fui um pouco babaca. Desculpa, Júlio. Eu tenho trauma com Júlias. Teve também uma vez no mesmo ano. Que meus amigos estavam falando sobre quem era a garota mais bonita da turma. E eles começaram a falar que a Rayane. Uma menina da turma. Era muito feia. E eu abri a minha maldita boca. E falei. Ah, mas a Rayane é mó bonita. E esses desgraçados, que eu chamava de amigos, contaram pra ela. O Rayane, o Gabriel, gosta de tu. É, ele falou que quer te pegar. Isso ocasionou nela me cumprimentando todo dia, quando eu chegava na escola. Ela falava oi e ficava cenando pra mim. E isso era esquisito, porque a gente nunca tinha se falado antes. E agora ela tava falando comigo todo dia. E por mais que meus amigos me zoassem por eu simplesmente ficar do lado dela. Eu nunca tratei ela mal. E disso eu me orgulho. Até porque eu tratei outra pessoa mal antes. E me arrependi depois. Mas algumas semanas depois, ela parou de falar comigo. Nem olhava na minha cara. Talvez porque eu não tomei iniciativa. Mas eu nem gostava dela. Eu só tinha falado aquilo pra proteger ela. E meus amigos eram um bando de arromba... Eu fui rejeitado por uma garota que eu nem gostava. Mereço uma medalha. No nono ano, entrou uma menina nova na turma. Eu não lembro o nome dela. Mas a única informação que importa era que ela era macumbeira. E os meus amigos ficavam empurrando ela pra mim. Oh, vai conversar ali com o Gabriel. Ele é muito legal. E eles faziam até as meninas da sala fazer a cabeça dela pra ela vir ficar perto de mim. E tipo, sinceramente, eu não achava ela feia, cara. Ela era muito bonita. Aquela rajabibi... Rajibibi. Aquele pano que ela usa na cabeça. Que tampa o cabelo dela e realça a beleza do rosto dela. É bem legal. Mas só dela colocar a cadeira dela perto de mim, meus amigos ficavam... Mano, que desgraça, véi. Eu nunca cheguei a uma garota que eu gostava e pedi pra ela namorar comigo. Porque eu tinha muito medo de receber um não no meio da minha cara. Mas tinha uma menina na minha turma que era muito tímida. E uma vez ela veio até mim e pediu pra namorar comigo. Só que eu recusei. E é isso. Eu só disse não e fui embora. E deixei ela lá sozinha, em pé. Uau, Gabriel, você é muito incrível. Você pegava muita menina na escola. Na verdade, isso é mentira. Eu nunca chegava em nenhuma menina. Elas que chegavam em mim. Então, teoricamente, elas que me pegavam. Ou tentavam, porque eu rejeitava. Ué, mas por que você rejeitava? Você é gay? Se eu via... Eu rejeitava porque pra namorar você tem que perder o bebê. E eu não perco nada. Eu só ganho. Na verdade, a única explicação do porquê eu não queria namorar era porque eu não ligava muito pra isso. A única coisa que eu pensava todos os dias era chegar logo em casa pra sentar no computador e jogar o resto do dia.